Música Laís Méris Cardoso do CPP e Aldo Santos da APOSP visitaram no dia 20 de setembro a escola estadual Pedra de Carvalho localizada no Jardim Vera Cruz em São Bernardo do Campo para levar apoio aos profissionais da educação e aos alunos da unidade escolar que lutam contra o fechamento da escola a partir de 2022 Em solidariedade aos colegas que neste momento sofrem aí a pressão do Estado mais uma agressão do Estado, mais uma violência do Estado sem comunicação nenhuma de forma surpreendente exonerou a diretora e os professores estão aí sem saber qual será o seu destino como sempre ocorre no Estado é lamentável mais uma vez o autor da educação está sem fala o autor da educação não está pronunciando ele sabe dos seus direitos ele sabe mas o Estado oprime a administração oprime é lamentável isso que está acontecendo no acordo espúrio e nós não sabemos quais os motivos o governo através certamente do secretário de educação Rocieli juntamente com o prefeito Orlando Morando estão requisitaram o prédio a prefeitura requisitou o terreno que é dela e o prédio vai voltar então para a prefeitura que segundo informações viria então uma IMEB para cá uma IMEB que já inclusive faz parte aqui que está usando parte da escola Pedro de Carvalho nós queremos dizer que a educação não pode ser tratada desse jeito é um verdadeiro desrespeito com a educação pública do nosso Estado aqui em nosso município essa escola por muitos anos eu dei aula é uma escola que tem um número muito importante de educadores e o governo do Estado juntamente com o prefeito não pode tratar a educação dessa forma no dia 22 de setembro foi realizado um ato público em frente à escola que contou com a presença de alunos comunidade professores entidades representativas do magistério e parlamentares o deputado Carlos Gianazzi esteve presente na manifestação e levou o problema para o plenário da Alesp foi uma grande manifestação com um abraço na escola essa escola está sendo ameaçada seu presidente de ser fechada são mais de mil alunos que estudam na escola estadual professora Pedra de Carvalho é uma escola histórica com 40 anos de existência na região e lá num acordo entre Estado e Prefeitura haverá transferência dos alunos da rede estadual inclusive do ensino médio para outras escolas distantes haverá uma uma dispersão da comunidade escolar porque a diretoria de ensino alega que o terreno é da Prefeitura o prédio é do Estado e a escola ficará só com a Prefeitura acontece que o Estado não pode dispersar os alunos são mais de mil alunos matriculados a escola tem uma tradição já formou várias gerações é um absurdo seu presidente nós vamos acionar já hoje mesmo o Ministério Público Estadual a Defensoria Pública já estamos pedindo a convocação da dirigente de ensino da região aqui na Assembleia Legislativa ela vai ter que depor e explicar também esse terrorismo psicológico essa ameaça a comunidade escolar que está mobilizada e aí a comunidade escolar